Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Seguridade e Segurança Social. É, de facto, com muito prazer, mas também com um sentido de missão que o Governo assume a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo como uma medida de política que congrega um conjunto de medidas de política transversais a diversos ministérios e que hoje nos traz aqui, depois e na sequência de remetermos à Assembleia da República, o relatório de avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo relativo ao período 2009-2015 e a este desafio cá estamos, a responder, com um trabalho já feito, com um trabalho já muito sedimentado com a colaboração de todas as entidades públicas e privadas que trabalham nesta área, em particular as que trabalham no âmbito do GMAI e da ENPISA e com isto vou dar início à minha apresentação. Vou tentar não me centrar tanto no relatório de avaliação, uma vez que ele é público e, portanto, penso que todos terão tido a oportunidade de o ler e de o analisar. De qualquer forma, em relação a este relatório, em relação à ENPISA, em primeiro lugar, parece-me que é fundamental começarmos por aquilo que nos deve centrar e por aquela que também foi uma das medidas, um dos objetivos principais, porque era necessário, foi então decidido e visto como essencial definir a definição de um conceito para a estratégia, de um conceito de pessoa sem abrigo e de um conceito que permitisse que a nível nacional todas as entidades, todos os organismos envolvidos se revissem e permitissem enquadrar de uma forma mais séria e mais segura aquelas que são as pessoas sobre as quais deve incidir uma estratégia desta natureza. O conceito adotado, e considera-se que pessoa sem abrigo, é aquela que, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, condição socioeconómica, condição de saúde física e mental, se encontra sem teto ou sem casa. E foi, de facto, com este foco que foram definidos objetivos na estratégia, na ENPISA 2009-2015, que passavam pela criação de condições para que ninguém tivesse de permanecer na rua por falta de alternativas e também pela existência de condições que garantissem a promoção da autonomia através da mobilização dos recursos disponíveis no terreno, de acordo com o diagnóstico e com as necessidades individuais, com vista ao exercício pleno da cidadania. A estratégia foi desenvolvida, foi criado um grupo de trabalho prévio em que o Instituto da Segurança Social assumiu essa coordenação. Desse grupo de trabalho inicial foi identificada exatamente a necessidade e a proposta de ser definida uma estratégia e foi a esse grupo de trabalho que coube, que teve a incumbência de definir a ENPISA 2009-2015. A ENPISA e a estratégia em causa foi também incluída no PNAE de 2006 e foi neste contexto e num contexto também que, a nível da Comissão Europeia, o apoio aos sem-abrigo, e eu recordo que o ano 2010 foi o ano internacional de combate à pobreza e, portanto, estávamos enquadrados num foco que se centrou muito nas pessoas sem-abrigo, no combate à pobreza, mas essencialmente à pobreza dos mais excluídos. A estratégia de 2009-2015 incidiu sobre dois eixos. O eixo 1 de conhecimento do fenómeno, informação, sensibilização e educação, com cinco objetivos estratégicos, e o eixo 2 de qualificação da intervenção, com sete objetivos estratégicos. Foram estes os objetivos definidos, entretanto, para cada um dos eixos, onde surge, em primeiro lugar, a questão do conceito e da importância de ser definido e generalizado e reconhecido um conceito único, mas também a necessidade da monitorização do fenómeno, de assegurarmos que os planos de desenvolvimento social e os diagnósticos que fossem sendo feitos ao longo dos anos incluíssem indicadores que permitissem avaliar este fenómeno do sem-abrigo e garantir uma atualização permanente desses indicadores e de toda a informação disponível e a sua acessibilidade. No eixo 2, que incidia essencialmente sobre a qualificação da intervenção nesta área, a promoção da qualidade técnica da intervenção, a garantia da eficácia e da eficiência da mesma, a garantia da qualidade das respostas dos serviços prestados, também assegurar a existência de respostas que permitissem que ninguém que fosse desinstitucionalizado não tivesse um apoio necessário nessa sua desinstitucionalização e que lhes fossem acionadas todas as medidas necessárias para assegurar que lhes fosse garantido um local adequado para viver. No fundo, assegurar que ninguém tivesse que permanecer na rua por mais de 24 horas por ausência de resposta, por ausência de uma resposta de emergência. Asegurar o apoio técnico de um alojamento temporário durante o tempo necessário, o tempo necessário para uma reinserção na sociedade. Asegurar a existência de condições que garantissem a promoção da autonomia das pessoas sem-abrigo. Essa autonomia teria que passar, naturalmente, pela mobilização dos recursos existentes. E aqui temos um foco essencial em quatro grandes áreas, habitação, emprego, saúde e proteção social. E foi também no âmbito da Estratégia 2009-2015, que foi criado o GMEI, o Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia. Este grupo seria composto por três estruturas, a Comissão de Acompanhamento Alargada, o Núcleo Executivo e o Núcleo Consultivo. A Comissão de Acompanhamento Alargada tinha funções de acompanhamento, reunia ou o objetivo reunir pelo menos duas vezes por ano, foi constituído e funcionou até maio de 2013, data da última reunião. O Núcleo Executivo, que tinha uma função de monitorização, implementação e avaliação da Estratégia, com uma maior periodicidade de encontros, de reuniões, teve também a sua última reunião em meados de 2013. E o Núcleo Consultivo, numa perspectiva de orientação técnica e aprofundamento teórico, não chegou a ser constituído, apesar de estar previsto na Estratégia. O GMAI, a sua Comissão de Acompanhamento Alargada é composto, foi composto e agora retomado por 23 entidades públicas, por 23 entidades, 18 públicas e 5 privadas, sendo entidade coordenadora o Instituto da Segurança Social. As entidades são estas, estão aqui listadas. relativamente, ainda no âmbito da Estratégia, foram criados e foi definida a necessidade de criação dos NEPISA, os Núcleos de Planeamento e Intervenção Junto das Pessoas Sem Abrigo. Atualmente existem 17 núcleos que estão em funcionamento. Estes núcleos mantiveram-se em funcionamento de forma autónoma durante todo este período, mesmo depois de 2013, da descontinuidade do funcionamento do GMAI. E, portanto, acabou por ser também a manutenção deste funcionamento autónomo dos NEPISA, que nos permitiu, que permitiu ao Instituto da Segurança Social, enquanto entidade coordenadora, mas também em conjunto e chamando novamente as restantes entidades que integram o GMAI fazer o relatório de avaliação que, entretanto, foi tornado público. As conclusões, e eu destaco alguns pontos fortes das conclusões deste relatório, resultou muito claramente das reuniões, entretanto, a vidas, uma forte disponibilidade das entidades em retomar o GMAI. A confirmação de que a uniformização do conceito de sem-abrigo a nível nacional acabou por ser uma das medidas de sucesso. A existência de um modelo de intervenção e de acompanhamento definido pela lei de PISA. A continuidade da intervenção dos NEPISA, mesmo sem a redefinição de um novo ciclo da estratégia. E a criação, reformulação e adaptação de um questionário de caracterização das pessoas sem-abrigo que foi aplicado no decurso da estratégia. Também a construção de um referencial de formação e a dinamização de formação por parte das próprias entidades, que integram alguns no PISA. A elaboração de uma proposta de regulamento de centro de acolhimento temporário que não foi ainda regulamentada, portanto, há uma proposta feita e trabalhada dessa altura. O projeto piloto Housing First e a articulação e envolvimento das várias entidades públicas e privadas na estratégia. Em termos de pontos fracos, há de facto alguns que identificamos, que também nos permitem criar uma melhor estratégia na nova estratégia e melhorá-la e não cometermos os mesmos erros. Em termos de pontos fracos, de facto, a interrupção dos trabalhos dos e-mails é apontado como um dos principais constrangimentos, o que dificultou bastante a recolha de informação e a própria avaliação da estratégia. A abrangência e a complexidade do trabalho inerente à coordenação, monitorização e implementação da ENPISA, a descontinuidade dos levantamentos de informação e a disparidade de levantamentos efetuados ao nível da sua base teórica ou metodológica, portanto, a necessidade de uniformizarmos toda essa informação. A escassez de formação nos depisa, não tendo a estratégia assumido um papel direto nessa função de promoção da qualidade técnica. Uma fraca melhoria na qualidade dos serviços prestados, nomeadamente em termos de respostas sociais. A ausência de regulamentação da ENPISA do ponto de vista legal, que lhe teria dado um estatuto, uma formalidade maior. A necessidade de uniformização de conceitos e de procedimentos dos ENPISA e ainda a existência de um sistema de informação partilhado. As principais conclusões do relatório perante estes pontos fortes e pontos fracos são, apesar de tudo, penso que positivas. A ENPISA representou um papel importante em termos de laboratório social, foi a primeira estratégia nacional integrada no âmbito da questão de sem-abrigo, foi a primeira estratégia nos chamados países do sul da Europa, colocou o foco no desenvolvimento das várias entidades públicas e privadas, quer na concepção, quer na implementação e na monitorização da estratégia. Dinamizou a criação dos ENPISA, que sem redefinição de um novo ciclo estratégico, continuaram ativos ao nível local. Isso permite-nos também concluir que não devem ser realizadas alterações de fundo ao plano estratégico definido na ENPISA 2009-2015, mas sim que devemos concentrar os nossos esforços, potenciar o trabalho realizado de forma a facilitar a implementação da nova estratégia. Vou fazer de seguida uma reflexão sobre a nova estratégia, sobre aquele que é já o trabalho feito, sobre aquela que é já, ou aqueles que são já os objetivos também do governo, sem prejuízo de estarmos, e estamos hoje num contexto de audição, de reflexão conjunta, e portanto, naturalmente, os contributos também ainda estão, nos estão a chegar, e portanto, naturalmente, temos todas as condições e desejamos melhorar aquele que já é uma primeira versão, uma primeira versão com medidas e com o eixo da estratégia 2017-2023. Em termos da nova estratégia, como referi, importa proceder a uma reformulação da visão e dos princípios, consolidar os eixos e os objetivos estratégicos, sem precisarmos de os mudar estruturalmente, e reformular o desenvolvimento da estratégia, naquela que terá sido, provavelmente, a sua componente mais frágil, que foi ao nível da monitorização, do acompanhamento, da coordenação, e o facto de, a determinada altura, a meio da estratégia, ter deixado de haver, permitiu-nos concluir que, de facto, é fundamental este aspecto, apesar daquilo que foi a criação de dinâmicas locais, que mesmo assim se mantiveram ativas. E, portanto, a definição de planos de ação, um repensar ao nível da coordenação da estratégia, e um reforço da sua monitorização e avaliação, são, de facto, os principais objetivos que temos identificados para a estratégia 2017-2023. Portanto, pretendemos consolidar uma abordagem estratégica e integrada numa perspectiva quer de prevenção, quer de intervenção, e que se centre nas pessoas em situação de sem-abrigo. Por forma a que ninguém tenha que permanecer na rua por ausência de alternativas. Estão definidos um conjunto de princípios, muitos dos quais completamente revistos na estratégia 2009-2015, a consagração dos direitos e deveres de cidadania, a promoção da igualdade e da equidade, o conhecimento atualizado da dimensão e a natureza do fenómeno, a definição e implementação de medidas de prevenção, intervenção, acompanhamento ao nível nacional, a responsabilização e a mobilização de um conjunto de entidades públicas e privadas para uma intervenção integrada, e também o reconhecimento e adequação às especificidades locais, sem prejuízo da definição de medidas a nível nacional. As especificidades locais, as realidades locais, fazem naturalmente com que seja necessário termos a capacidade de adaptar em cada momento as medidas e o que no terreno os organismos responsáveis vão adotar. A garantia de uma intervenção de qualidade centrada na pessoa sem abrigo, salvaguardando a reserva da sua privacidade, a participação proactiva e a promoção da capacitação da pessoa sem abrigo em todos os níveis do processo de inserção social, a educação e a mobilização da comunidade é fundamental. A monitorização do processo de avaliação dos resultados de implementação da estratégia. Em termos de eixos de intervenção, é importante destacar que não há uma alteração substancial, mas considerámos, e foi também esse o resultado da reflexão das reuniões já havidas, que é importante criarmos um novo eixo. Um eixo de coordenação, monitorização e avaliação da ENIPSA. Um eixo que permita autonomizar e tornar tão relevante esta monitorização e este acompanhamento e esta avaliação quanto o eixo da promoção do conhecimento do fenómeno, da informação, sensibilização e educação, assim como o eixo 2 de reforço de uma intervenção promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo. Em cada um destes eixos há um conjunto de objetivos estratégicos que mantêm muitos daqueles que são os objetivos da estratégia anterior, quer aqueles que foram alcançados, parcialmente alcançados, ou que não chegaram a ter medidas no terreno, mas também verificamos que temos em muitos dos eixos estratégicos, dos objetivos estratégicos, propostas, propostas concretas, que não chegaram a ser implementadas, mas que de facto têm todas as condições para o poderem ser. Isto para dizer que há muito trabalho feito, há muitas propostas, há muitas ideias e que se parte para a estratégia 2017-2023 com uma mais-valia daquele que foi o trabalho efetuado anteriormente. Portanto, ao nível do eixo 1 e dos objetivos estratégicos, devemos continuar a promover a utilização de um conceito único de pessoa sem-abrigo, garantir a monitorização do fenómeno, assegurar mais uma vez e sempre que os diagnósticos e os planos de envolvimento social dos CLAS incluam indicadores que possam medir e que nos possam fornecer informação sobre o fenómeno das pessoas sem-abrigo e garantir a atualização permanente da informação. No eixo 2, promover a qualidade técnica, a eficácia e a eficiência na intervenção, a qualidade das respostas e dos serviços prestados, assegurar que ninguém é desinstitucionalizado e mais uma vez este objetivo, sem que tenham sido acionadas todas as medidas necessárias para lhe ser garantido um local adequado para viver e assegurar que ninguém tenha que permanecer na rua por mais de 24 horas por falta de uma resposta de emergência. Asegurar o apoio técnico à saída de um alojamento temporário e assegurar que a existência de condições que garantam a promoção da autonomia, através da mobilização de todos os recursos disponíveis, porque eles são diversos, encontram-se em diversos organismos, em diversas entidades públicas e privadas e, portanto, é fundamental obtermos sinergias nestes recursos disponíveis e, de acordo com o diagnóstico e as necessidades, criarmos soluções de alojamento, disponibilizarmos soluções de capacitação, educação, formação profissional e inserção profissional, assegurar o acesso a medidas de proteção social, assegurar o acesso aos cuidados de saúde e assegurar o acesso a medidas de apoio à migração. No eixo 3, garantirmos a participação de todas as entidades relevantes para esta temática. Um dos objetivos é, naturalmente, manter o GIMEI, manter esta estrutura. Provavelmente fará todo sentido que outros organismos, outras entidades públicas e privadas, possam integrar o GIMEI, numa perspectiva de complementariedade, mas também garantir o funcionamento articulado dos órgãos e estruturas da ENIPSA. É fundamental que os GIMEI com os NEPISA tenham um funcionamento e uma articulação muito estreita, mas que também os diversos NEPISA entre si o possam ter. É muito importante sabermos, em todo o momento, se uma pessoa sem abrigo que se desloca de uma cidade para outra, que tenha um acompanhamento e que se possa saber que aquela pessoa, de facto, estava numa cidade, estava a ser acompanhada por a UNEPISA e que passou para outra cidade, foi viver para outra cidade, e que se consiga localizar facilmente e que essa informação seja transmitida entre as diversas estruturas. e, naturalmente, assegurar a monitorização e a avaliação da estratégia. Em termos de medidas, há, de facto, um conjunto muito alargado de medidas que estão identificadas. Eu volto a salientar o excelente trabalho que foi feito ao longo destes últimos meses. Estas medidas estão aqui sistematizadas algumas. Existem outras. Estas são aquelas que, de algum modo, nos permitem dizer que vamos manter ou vamos reforçar, melhorar, ou, eventualmente, criar novas medidas que sejam importantes para a estratégia. Portanto, o alargamento da rede nacional de UNEPISAS é fundamental. Nós temos, atualmente, como referi há pouco, 17 UNEPISAS em funcionamento, mas conseguirmos ter uma abrangência nacional é muito importante. A elaboração de um plano de divulgação e comunicação da UNEPISA e divulgação do Conselho de Pessoas Sem Abrigo. A comunicação da estratégia é, provavelmente, um dos pontos-chave que identificamos. É fundamental comunicar a existência da estratégia, comunicar os objetivos estratégicos, comunicar aquelas que são as principais problemáticas, mas também as principais soluções e envolver, dessa forma, toda a comunidade. A adoção de um conceito de pessoa sem abrigo no âmbito dos censos 2021 são os próximos censos em que poderemos e faremos todos os esforços nesse sentido definir conceitos que nos permitam ter informação para os censos seguintes e acompanhar esta estratégia. O levantamento e análise comparada dos sistemas locais de informação, que é, de facto, uma das fragilidades. Existe informação dispersa, muitas vezes, que não é uniforme e, portanto, é fundamental termos indicadores e critérios uniformes e podermos, dessa forma, ter um sistema de informação que permita comparar resultados e que nos permita obter conclusões. E a recolha e análise de informação resultante dos indicadores relevantes para a monitorização do fenómeno que sejam previamente consensualizados e uniformizados. A revisão do guião de indicadores de risco e a sensibilização junto dos escolares para a sua utilização. A organização de encontros de Unipisa e grupos informais, porque esta é uma estratégia transversal em que a partilha de informação e a colaboração é fundamental. A divulgação dentro de Pisa, também junto das escolas, da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário. A articulação com os meios de comunicação para a difusão de boas práticas. e a promoção de ações de sensibilização para a importância da reintegração das pessoas sem abrigo. No eixo 2, de reforço de uma intervenção promotora da integração de pessoas em situação de sem abrigo, a construção e manutenção de uma área própria no site da Segurança Social. Penso que é fundamental termos um sítio, um local, onde todas as pessoas, todas as entidades que trabalham nesta área possam ter informação sistematizada e dados, informação estatística, relatórios, etc. A divulgação de informação produzida, quer a nível nacional, mas também a nível internacional. A promoção de formação especializada e contínua para os técnicos das entidades que integram a ANPISA, para que a ANPISA possa assumir também esta função e este desafio. A regulamentação das respostas sociais nesta área. A definição de requisitos mínimos para o reconhecimento das respostas como respostas de referência e a identificação de boas práticas e a divulgação dessas boas práticas. Ainda no eixo 2, a difusão e o incentivo à adoção de modelos de intervenção e acompanhamento integrado, a promoção do apoio integrado a indivíduos e a famílias em situação de risco, a disponibilização por parte do GMAI de instrumentos de orientações técnicas de apoio à intervenção dos NEPISA e a consolidação da articulação entre a Linha Nacional de Emergência Social e os NEPISA. A criação de uma bolsa de alojamento de alojamentos locais para situações de desinstitucionalização de risco. A componente da habitação do teto é muito importante. O alargamento da metodologia e do instrumento técnico de monitorização dos serviços prisionais ao âmbito de intervenção das equipas de reinserção social. social. Um acompanhamento dos ex-reclusos para a prevenção de situações de retorno à prisão é fundamental. A adequação do número de equipas de rua de acordo com os diagnósticos locais e a organização de equipas de intervenção existentes em equipas de acompanhamento com uma supervisão técnica de gestores de caso. A questão dos gestores de caso havendo já em alguns nepis e alguma experiência da existência do gestor é provavelmente uma das medidas em que mais devemos apostar. O gestor de caso deve ser de facto aquela pessoa que conhece aquela pessoa sem abrigo e que mais condições tem de articular com todos os organismos com todas as entidades e de congregar aqueles que são os recursos existentes e desta forma permitir de facto uma reinserção destas pessoas primeiro uma saída da rua e depois uma reinserção destas pessoas. Promover e articular a articulação necessária a prestação das respostas de atendimento acompanhamento e alojamento adequada às pessoas sem abrigo ou em risco que se encontrem sinalizadas o levantamento das situações de carência ou de precariedade habitacional a promoção e o apoio de operações de realojamento e a promoção do acesso à habitação recorrendo a programas existentes ou a criar privilegiando respostas para indivíduos e para famílias numa perspectiva também de prevenção priorização do alojamento permanente em habitações individualizadas através por exemplo do housing first ou de outros modelos de natureza similar a criação ou adaptação de medidas promotoras da capacitação formação e empregabilidade e de facto entramos aqui num outro grupo de medidas fundamental que tem a ver com a formação com a qualificação com a integração no mercado de trabalho definição dos procedimentos de intervenção dos centros de emprego ou de formação profissional junto das pessoas sem abrigo a atualização do referencial de formação e a constituição de uma bolsa de formadores no âmbito da ENPISA a construção de um plano de formação especializada que seja também que se destine também aos técnicos das entidades que integram os ENPISA a definição de processos de articulação com as entidades responsáveis pela intervenção inicial junto das pessoas sem abrigo e também com os gestores de caso e a promoção da agilização dos processos de requerimento para acesso a prestações sociais das pessoas sem abrigo algumas prestações sociais são de facto fundamentais para a reintegração das pessoas sem abrigo são também fundamentais num momento em que as pessoas possam estar ainda na rua o governo está em circuito legislativo portanto espero que rapidamente as alterações legislativas ao rendimento social de inserção possam estar em vigor mas é ao nível do rendimento social de inserção que estamos a promover um conjunto de alterações com esta preocupação ou seja termos no rendimento social de inserção a previsão de que um técnico que acompanhe um cidadão nacional que possa estar numa situação de risco de poder passar a ser uma pessoa sem abrigo ou que acompanhe uma pessoa sem abrigo que seja até seu gestor de caso vai passar a poder de forma oficiosa com a colaboração dessa pessoa a requerer a poder requerer o rendimento social de inserção uma outra das alterações que entrará em vigor corresponde ao facto de podermos ter de podermos ter a possibilidade que não acontece neste momento de uma pessoa que esteja por exemplo num CAT possa requerer o rendimento social de inserção antes da sua saída da instituição e que lhe possa ser deferido deferida a prestação mesmo que mantendo-se suspensa até ao dia da alta mas para que até ao dia da saída mas para que possa ser iniciado o pagamento e o direito ao rendimento social de inserção no dia seguinte porque neste momento é necessário requerer esperar pelo tempo de decisão do requerimento e portanto esta possibilidade previamente se poder fazer o requerimento ter a prestação atribuída e o levantamento de uma suspensão de imediato é uma forma de permitirmos que as pessoas que estão institucionalizadas possam ou tenham aqui mais um apoio na sua inserção o rendimento social de inserção vai também passar a produzir efeitos desde a data da instrução completa do processo não estando diretamente dependente da assinatura do acordo de inserção porque verificamos que muitas vezes o próprio acordo de inserção não é celebrado com mais celeridade porque também por parte dos serviços há alguma dificuldade e portanto havia aqui um ónus imputado ou que penaliza o requerente do rendimento social de inserção que o governo considera que não se deve manter dessa forma e portanto que devemos retomar aquela que era já uma prática uma última alteração no rendimento social de inserção que eu penso que será importante também transmitir e que tem sido bastante falada tem a ver com o facto do rendimento social de inserção não carecer da apresentação anual de requerimentos em papel com a instrução de um conjunto de documentos haverá por parte dos serviços da segurança social uma verificação das condições de acesso uma verificação oficiosa não estamos a falar de uma renovação automática mas estamos de facto a falar de retirar uma carga burocrática em particular a pessoas que têm bastantes dificuldades em conseguir fazer a instrução de um processo desta natureza e portanto estas são algumas das situações que estão equacionadas na alteração legislativa que está em processo a decorrer no processo legislativo também ao nível do RSI não estando refletido na alteração legislativa nós estamos com alterações internas de procedimento para que possa haver um acompanhamento muito mais próximo das pessoas sem abrigo numa perspectiva também de gestores de caso e portanto essa é também uma importante medida que resultou também de um trabalho conjunto que foi realizado com o governo e com o bloco de esquerda num relatório que recentemente foi divulgado portanto no eixo 2 e muito rapidamente vou só destacar mais algumas medidas a identificação de procedimentos a quanto da auto-hospitalar e a componente de saúde e os cuidados de saúde são também fundamentais a garantia do acesso ao Serviço Nacional de Saúde no âmbito dos cuidados primários especializados cuidados continuados e paliativos a participação das equipas de saúde mental no diagnóstico e na intervenção e a própria Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental tem também e terá aqui naturalmente um papel fundamental o encaminhamento das pessoas sem abrigo com comportamentos aditivos e dependências para estruturas de tratamento adequadas e também assegurar o atendimento e o acompanhamento dos cidadãos migrantes em situação de exclusão social no eixo 3 aquele que acaba por ser o novo eixo porque implica mesmo a necessidade de assumirmos uma formalização e uma responsabilização adicional a INIPSA 2017 2023 será aprovada através de uma resolução de Conselho de Ministros está prevista a criação de uma comissão inter-ministerial esta comissão inter-ministerial será presidida por um membro do governo terá representantes designados por diversos ministérios é de facto uma estratégia muito transversal e também teremos a redefinição da comissão de acompanhamento alargada com a mesma do GMAI mantendo a comissão de acompanhamento alargada o núcleo executivo e o núcleo consultivo como referi há pouco com a comissão de acompanhamento alargada poder vir a incluir mais entidades públicas e privadas que numa perspectiva de complementariedade possam trazer ao GMAI uma maior mais-valia e maior complementariedade a definição de metodologias e instrumentos bem como monitorização de implementação das atividades previstas a avaliação intercalar da ANPISA porque é com a avaliação intercalar da ANPISA que nós poderemos avaliar aquilo que também é outro objetivo passarmos a ter planos da ação os planos da ação devem ser elaborados propostos pelo GMAI elaborados com os contributos dos ANPISA devem ser propostos à Comissão Interministerial que aprovando-a deve remeter ao Governo para a homologação é essencial que os planos da ação possam ser elaborados em cada momento definirmos uma estratégia 2017-2023 estanque já com todas as medidas já com todas as metas não nos parece o mais adequado teremos um conjunto de objetivos estratégicos um conjunto de medidas na estratégia e precisamos de ter planos de ação periódicos planos de ação esses que devem elencar todas as medidas as metas e quantificá-las quer em termos físicos quer em termos financeiros porque de facto existe um conjunto de recursos financeiros alocados a estratégia nacional para a integração de pessoas em situação sem abrigo existe um conjunto de recursos financeiros alocados a este fenómeno e a esta realidade mas acabamos todos por não conhecer na íntegra e na totalidade e desta forma é possível identificar onde estão os recursos em que áreas é necessário reforçá-los e os planos de ação terão também essa componente de objetivos de metas e de quantificação física e financeira e esta foi a apresentação tendo excedido o meu tempo que vos trouxe e portanto agora seguir-se a um debate e estamos governando completamente disponíveis para ouvir todos os contributos e propostas muito obrigada